Como tirar dupla cidadania italiana sem assessoria? As empresas que prestam assessoria para a realização do processo cobram valores altos pelos serviços a serem prestados. E geralmente, valores em euros que assustam quando convertidos para o real. Mas você pode realizar o processo sozinho e poupar cerca de 5 mil reais em todo o processo. É um direito dos descendentes de italianos reconhecer a cidadania italiana. Portanto, você pode sim realizar o processo por conta e ainda economizar um excelente valor. Parece realmente complicado realizar um processo sozinho. Mas na verdade, não é. Com a orientação correta, todas as etapas podem ser resolvidas rapidamente. Em até um ano, você pode reunir e preparar todos os documentos necessários. E também ser reconhecido como cidadão italiano na Itália. A parte de preparação de documentos no Brasil exige um pouco mais de dedicação e cuidado. Mas atualmente, muitos descendentes optam por realizá-las sozinhos. Pois são passos simples a serem seguidos. E podem ser realizados com apenas um telefonema ou até mesmo o simples envio de um e-mail. Cumprida essa etapa, e com os documentos prontos, é a hora de decidir realizar o processo na Itália ou no Brasil. Para cada local, os procedimentos são um pouco diferentes. Na Itália, existem alguns procedimentos a mais que precisam ser feitos. Como tudo tem suas vantagens e desvantagens, a realização do processo no Brasil ou na Itália também tem. Os custos para fazer o processo no Brasil não são tão altos quanto na Itália. Mas em contrapartida, o tempo de espera pelo reconhecimento é muito maior. Temos dicas especiais que gostaríamos de compartilhar com você. Um passo a passo com informações importantes e corretas sobre o que precisa ser feito em cada etapa e como você pode realizar o seu processo tanto no Brasil como na Itália. A escolha pelo local onde você quer realizar o processo fica a seu critério. Para receber o passo a passo sobre a cidadania italiana, clique no link da descrição desse vídeo e aproveite! e aí e aí e aí